Acredito que o futebol é apenas uma das ferramentas que usamos para honrar a Deus. Então acha que Deus se importa com o futebol? Acho que se importa com sua fé. Se importa onde está o seu coração. Se conseguir mostrar sua fé no campo de futebol, então sim, Deus se importa com o futebol porque se importa com você. Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!